Uma universidade que comemora seus 109 anos tem uma história que vai muito além de seus muros. São milhares de alunos e ex-alunos que no seu trabalho e na sua pesquisa carregam um pouco de UFPR. Mudam vidas e têm suas vidas mudadas pela experiência e pelo aprendizado ao cursarem uma das melhores universidades do país. Mesmo em tempos tão difíceis, a UFPR segue construindo futuros por meio de seus egressos. Com os esforços e dedicação de professores, corpo técnico-administrativo e alunos, o número de formandos manteve a mesma média do período anterior à pandemia. Foram mais de 3.500 alunos que concluíram sua graduação entre 2020 e 2021. Superaram os obstáculos e iniciaram suas carreiras com toda a bagagem que a formação na Universidade Federal do Paraná proporcionou. A pós-graduação da UFPR também alcançou importantes números em 2020 e 2021. Ao todo, 3.220 alunos se formaram em cursos de mestrado e doutorado, dissertações e teses das mais diversas áreas, que representam o valor da pesquisa científica para o contínuo desenvolvimento do país. Pesquisa de excelência que se traduz em reconhecimento por meio de importantes premiações. Como o prêmio CAPES de 2021, conquistado pela tese de Eduardo Henrique Pena, com orientação do professor Eduardo Cunha de Almeida. Com foco na descoberta de inconsistências em bancos de dados, a tese produzida no Programa de Pós-Graduação em Informática da UFPR, venceu o prêmio CAPES na categoria Ciência da Computação. O prêmio concedido pela CAPES reconhece a melhor tese defendida na área da Ciência da Computação. Esse prêmio tem grande importância, pois é o principal reconhecimento pela nossa comunidade científica. A ciência transforma, a ciência é rentável, mas exige um preço a ser pago. E esse preço não é só financeiro, monetário. Esse preço também é tempo, maturação, para que as contribuições possam atingir a sociedade de forma eficaz. E muitas vezes esses resultados contribuem na sociedade com ferramentas, com descobertas que vão ajudar pessoas, ajudar diversos contextos. Então, receber o prêmio foi incrível nisso, desse reconhecimento pessoal, quatro anos dedicado a fazer isso.